PITROL E o amor do coração São os pompons a anunciar Que o PITROL está nas boias a chegar Mas tem cuidado, cara bonita Se não vais parar, se não vais parar, arararão saudita PITROL, estou mesmo a ver À nossa terra chegarão os galipões PITROL, nem me quer crer Dão-me vários da gente para levarem os cifrões PITROL, não me digam isso Porque o PITROL para a gente não é possível São os pompons a anunciar Que a exploração está prestes a começar Estejam quietos cá com a malta Que o carnaval, que o carnaval é que faz falta Que o carnaval é que faz falta Que o carnaval é que faz falta Que o carnaval é que faz falta